Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula. E a aula hoje é de português, tá? Vamos conhecer hoje a leitura do padrão silaturo da letra G. G que vocês já ouviram falar e já escreveram também, ok, meus amores? Já treinaram a letra G. Vamos ver agora o som do padrão silaturo da letra G. Gá. Zé. Gá. Zé. G G G Gol. 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 Logo, percebe-se o quê? Alegante, o som para o sílabo da UFG tem dois sons. São duas sílabas, são duas famílias. Dois sons diferentes. A primeira é o GA-G-A-G-A. Aí vem o G-G-G-G-U-G-O. Vamos lá para o outro. GA-G-G-G-G-G-U-G-G-O. Agora eu vou ensinar escrever a palavra e a leitura e ler. Ok, meus amores? Aqui vocês estão vendo o desenho de quê? O GA-T. Tem a palavra gato Gato, não gato Só repara a O padrão se bate com gato G-A Vamos lá? Gato Tó 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 A palavra é gato Se escreve assim E se lê também Gato A primeira sílaba Gato A segunda Tó Gato A palavra é gato Quanto a gente abre a boca para dizer a palavra é gato Gato Quem falou duas vezes, acertou Muito bem Vamos para a próxima Vocês conhecem aqui Sabe que figura é essa? É um gelo 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 começa com a letra G Com a sílaba G Gato Com a letra G E a sílaba Gato E gelo Com a letra G Com a sílaba G Bora lá? G G G Ló G Ló G G G E Ló L O G Ló Presta atenção Você vai juntar as sílabas E você consegue ler A palavra Vai formar a palavra E você consegue ler G Ló Quantas vezes você abre a boca Para dizer a palavrinha Gelo Vamos lá G Ló Duas vezes A primeira G Depois Ló G Ló Sabe que meus amores Vamos para mais uma palavrinha Vocês estão ouvindo aqui Essa figura É uma Gir Rafa A palavra Girafa Também Começa com a letra G E com a sílaba G G G Rá 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 Giraf Fá 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 F-Rá Girafá Certo? Mais amores A palavra Girafa G A primeira sílaba G G Depois Rá Rá Girafá Fá Vai juntar A palavrinha Que consegue a leitura É uma palavra Girafa Quantas vezes Você abrogou Fazendo a palavra G Rá Fá G Uma Rá Duas sílabas Fá Três Três Sílabas Logo O nome G Rá Fá Ok meus amores Vamos passar agora Para a próxima Figura É uma Gó E aba Vamos lá A primeira Gói A palavra Góiaba Começa com a letra G Com a sílaba Gói 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 Vamos lá A A A segunda sílaba A E agora Bá Vamos lá Gói 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 Bá Gói A primeira sílaba Gói A A segunda sílaba E o Bá Gói A Bá Quantas vezes Vocês vão fazer a palavra Gói 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 A Duas Bá Três Logo A palavra Gói Gói Tem três Sílabas Ok meus amores Vamos para o próximo Agora Vocês estão vendo aqui Essa figura aqui Representa o que? Vários doces Não é isso? Doce Bombom Chocolate Então eles juntos Aqui estão as Guloseimas A palavra Guloseimas Começa com a letra G Com a sílaba G Bora lá Gó Ló Z Z Mais Buloseima A palavra Guloseimas Vamos lá A primeira sílaba Gul A segunda Ló A terceira Sei Mais Guloseimas Como é que tem mais de uma Guloseima Então Guloseimas Quantas vezes Você vai abrir a boca Para falar A palavra Guloseimas Vamos lá Gul Primeira sílaba Ló Segunda sílaba Z Terceira sílaba Mais Quatro Quatro vezes Você abre a boca Para dizer a palavra Guloseimas Vamos para mais uma Vocês estão observando aqui Que isso aqui é o que? Que figura é essa? A imagem de um Fogão Vamos lá Vamos ver Que eu posso escrever a palavra Fogão Fó 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 Gão Então a palavra É fogão Ela começa com a letra F Com a sílaba Fó Mais Enquanto o padrão Silapso Gão Fó Gão Certo? Desarmos Então quantas vezes Eu posso Falar Abre a boca Para dizer a palavra Fogão Vamos lá Fó Gão Logo percebe que a palavra Fogão tem quantas sílabas? Duas sílabas Muito bem Esta é a leitura De hoje Da letra G O padrão Silapso Vamos lá G G G G G Então Então treinando Você vai Aprender Vai treinar Estudar Bastante Ok meus amores A nossa atividade Que ela vai enviar Para o sábio Do rosto do primeiro ano Tá certo meu amigo? Beijos